Vamos correr, vamos voando, tá na hora de brincar Com nosso amiguinho chamado Urquinho Puff Ele é peludinho, louco por mel, é um grande brincalhão Belo, urso amarelo, não há ninguém melhor que o Urquinho Puff Ele é tão querido e sempre divertido, até quando pinta o perigo E se estão sozinhos nessa hora o ursinho, surge na frente, provando que amigo O ursinho, o barrigudinho, tá sempre comigo, não vá me abandonar Nossa turma é bacana, somos unidos e por todos muito queridos As novas aventuras do ursinho Puff